Chefe Sucufatuada Marcelino Soares, atolha e ira que nem baseia em mim e em serviço fatense de Sucufatuada, relaciona com a atitude cidadão estrangeiro balum, nem bela coi entrega documento visa de trabalho para líder comunitária Sira. Marcelino até tem a parte se ela tolera que cidadão estrangeiro, nem bela, mas ora se utiliza visa turista, rodeja a atividade econômica e Timor-Leste, no la coi entrega documentos para líder comunitária Sira. Tamba ora se ela dá o líder comunitário Hothotho Iadili Laran, retamos na despacho do Ministério Estatal, rodejalo a identificação para cidadão estrangeiro Sira, nem bela que ora se utiliza visa turista no visa trabalho. Mais bem, na realidade, cidadão estrangeiro balum receita, rodejalo a coi entrega documentos sem razão. Fotocopia Laos Asli, sira a cara que não é original, nem bela que até teba será, até teba nha, nem a unha nasão, a unha raia. A cara que o la coi entrega, se tem a suprimente, se a la coi submete, livre, se tem a ser beleba e se tem a raia, beleba e se tem a suprimente. Mas já Timor-Leste, a cara que o la coi entrega, se tem a suprimente. Ilegal, 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 quer dizer, sira mais visto turista, mas sira mais alfa de negocio, sira alfa de negocio. E contraria isso. O China sabe? Né, o se índia, índiamos, ixinamos, 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 mas ainda nem a minha obrigação, a minha sempre ator vai ao ministério competente, a minha livre, a minha ministério, a minha posto administrativo, a minha autoridade municipal, a minha autoridade municipal, a minha fila, a minha fila, a minha fila, a minha fila, a minha fila. Tudo o plano e a nossa atividade de operação, identificação, cidadão estrangeiro e a suco faturada se hálase durante a fulano-ida, a rurrus de lamento, a rurrus de lhano-lo, ressenar fulano-júlio, toloro-ida fulano-agosto-tinam, mas também se hálase o nome, a rurrus e o cidadão estrangeiro, que a operação se continua ao reto. Azina Lola Anito Suárez, ZMN